Cadê a minha galera? Vou botar uma música maneira. Vou botar uma música maneira. Calma aí. Vou botar os dois então, pica. E aí, rapazes, caraca geral já aqui. Eu de bobeira. Calma aí, galera. Mano Brau. Naldo Berni, Mano Brau. Ae, isso aqui é a despedida do Mano M2J que tá indo embora pra Sibeli. Que? Tá cheio de frio aqui no Rio de Janeiro. Eu não entendo. Eu não entendo. Despedida hoje. Despedida hoje. Sol. Rio, 40 graus. Eu quero que ir pra Sibéria. É muita gelo. Tá com frio. Tá com frio. Um sol desse. Vai com frio. Vai pra Sibeli, irmão. Vai pra Sibeli. Tu não falou que é pra Sibeli? É, o combinado não é caro, né, irmão? O cara falou que vai pra Sibeli e vai pra Sibeli. Galera, nada a ver. Estão viajando. Já estão viajando, já. O Rio de Janeiro continua lindo. Vai pra praia, mano. Curte a piscina. Galera, piscina. Curte a piscina. Vai pra Sibeli e tu vai perder isso aí. Não entendo, olha só. Vai perder o Rio de Janeiro. Vai perder os amigos. Vai perder tudo. Vai pra Sibeli. Sol, mar... Se liga, se liga. Pode. Salve, caboclo, varejão do KGB. É Vila do Pinheiro, complexo da Maré. Firmou Nova Holanda, no pique Cipá, já é. Ai, Brau, chega aí, vem. No lanche da Solange. Vamos de poste, Timaiado. Cipá, te apresento a carinha, pavelinha. Puto lá, me dá um cheiro na Rocinha. Vem. Nós somos... Autisfação. Ha, Brau. Ha, quem diria. Fala com a galera aí. Fala com a galera aí. Para de garras. Eu não entendo, eu não entendo. Eu quero entender, é mesmo. Não tivesse amor de nada fora de garras. No sol quente desse, que vai pra Sibélia. Que vai pro gelo. Não vai pro gelo, não. Ei, menino. Eu fui cheiro. Que tá indo embora pra Sibélia, irmão. Nunca será. Aaaaaaah. Vou sair da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Vai pro gelo? Vai em Mengão. Mengão. Nunca será. Mengão, irmão. Tá surdo. Para de graça que isso vai dar merda. Sério. Curte a música, mano. Alô, galera do Megaô. Caralho, a galera tá parado. Alô, galera do Flamengo. Você grita nesse som aí e para de falar merda. Vai. Ah, então já é. Vai todo mundo pra Sibélia, irmão. Vai todo mundo. Vai todo mundo pra Sibélia. O amigo vai ficar... Todo mundo pra Sibélia. Vale. Vamos falar com a galera. Para de falar merda, mano. Mas como vai pra Sibélia? Vamos fazer o que lá? Mó criaca. Olha, filha. Cara, vai sério. Fala sério aqui. O cara é um pouquinho. 40 caras. Mas quem vai pra Sibélia? Vamos fazer isso pra mim. A galera ali. Para de falar merda que isso vai dar merda. Ó. É. Michele Garcia. Rodrigo Alvaristo. Caralho, Alvaristo. Alô, Mengão. Alice Hudson. Carlos Araújo. Fala, irmão. É nóis. Uh. E aí, é. É. Vamos ver. Vamos ver. Imagina na Sibélia o frio. Uh. Uh. É, mas tem gente que vai falar, filho. É. Combinado não é caro. Combinado não é caro. Combinado não é caro. Combinado não é caro. Vai na Sibélia. Triste. Triste. Passar o Natal... Eu vou tomar vocês pra falar. Ah, responde a galera aqui, sério. Na moral. Para, para. Isso vai dar merda. Vamos empoderar. Ó. Ah, mandaram melhor. Alô, Jovem Fla. Uhul. A galera, olha lá. Geral, ó. Para de fazer graça, cara. Vai pra Sibélia, mano. Vai pra Sibélia. Vai pra Sibélia. Vai pra Sibélia. NBA. De quem de foda? Naldo Beni Mano Brau. E Mano Brau. Foda-se. Naldo Beni Mano Brau. Ah, os caras são foda mesmo, né, gente? Foda-se, mano. Aqui é tudo nosso. Vai. R.J.S.P. Olha isso aqui, ó. Beni Brau. Deixa eu ver quem tá falando comigo. Rafael. João Pedro Queiroz. Júnior Ferreira. Adriano. Eurico já foi, porra. Não, não. Não tá falando nada, não, gente. Na moral. Para de falar isso que tá dando merda. Galera, porra. Não, nada a ver. É Mengão. É Mengão. É Mengão. Mengão. Até morrer. O Diego Ambrósio. Alisson Vitor. Marcelo Neves. Felipe Donato. É nós. Tamo junto. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Aqui é tudo. R.J.S.P. Ai, Beni Brau. Vem. Tô chegando aí. Aqui é tudo nosso. Demorou-se pra vai ver. Ah, eu acho que eu vou lançar uma dancinha nova aqui, mano. Pra galera. Tô. 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 Luciano Casa Grande, Emerson Sou admirador nato do seu Porra, obrigado, irmão Lívia Mendes Vai Corinthians, porra, valeu Galera, não esquece, tamo junto Galera do Timão, fiel Tamo junto, sempre, né O negócio foi louco aí, né A gente sabe como foi, né Não fica o carinho aí Fica Fica a parada maneira, né Tudo muito bem feito, né Gente, felizmente Mano, Brau Vou botar um som Pra galera aqui, um som que eu curto Eu vou botar um som pra vocês aí Um som que eu curto pra caralho, então vou botar Pra vocês aí Tamo aí Tamo aí, chegou a galera aqui de novo Ó, geral falando com a gente aqui Alô, galera Emerson, o Sheik não vai mais pra Sibélia, não É tudo carrozado Para de graça Não vai mais não, vai mais não Fica no Rio, mano Vai fazer o que na Sibélia? É um frio danado Vai botar uma música Manda de assunto Não, frio danado na Sibélia Vai fazer o que lá, cara É, o Rio, 40 graus, mano Tá maluco Caralho, ele manda um passinho 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 Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Não, não, mas tem que fazer aquela passinho Vou mandar um passinho Vou mandar um passinho Ah, não pergunta não Que vai dar ruim Dançar, a gente dança, né, gente Porra, a gente dança A gente é moleque dançarino, né A gente dança, né Ah, dança Dança, pô É, joga futebol, até joga Mas dançar, dança Dançar, dança Dança, gatinho Dança Vamos dançar, já, já Deixa eu ver Uhul Tayhane, Menezes Tamo junto Não, gente É outra parada Deixa o Eurico pra lá, sério Os caras tão zoando aqui Pra caralho Quem? Pode entrar Pra mim, não, não, não Quem? Tá falando de quem? É Eurico? Essa novinha é maneira, né, mano É Eurico Aquela ali, ó Que tá ali Ah, tá Aquela ali é maneira Aí, mané Não, é bem legal Novinha, assanhada Você tá querendo o que? Não, não é daquela dívida Eu quero Você tá a lua Não faz um palavre Não Não faz um palavre Ai, meu papai Bota o Tum Tati Tum aí Que eu vou gravar você dançando Tum Tati Tum Vai Calma aí, galera Vou botar uma música maneira Caralho, olha pra ali, mané Olha ali Calma aí Que eu vou botar uma música pra galera Música que eu gosto Que eu curto Daiane Cruz Daiane Cruz Daiane Cruz, um abraço Daiane Menezes Uh Essa ele gosta Essa é minha Essa é minha Essa é minha Essa é minha Vai, vai, vai Gente que eu estou falando Concernada Daiane Cruz Bota o Lega Tá Quem é a galera que tá aí? Vamos conversar com a galera um pouquinho O Hull, Emerson, Daiane Caralho a Daiane Gente, chegou aqui Chegou um cara mais ou menos que eu nem amo Nem amo Mas ele tem um defeito Deixa eu apresentar pra vocês Fraco Fraco Esse é pico E aí?